Presidente Alexandre Frota, coincidente ou não, V. Exª está na mesa hoje, mas eu me lembrei agora de Gessé de Sousa, a elite do atraso. E eu me lembrei isso depois de ver a mamata dos artistas bolsonaristas dos sertanejos. Agora dá para entender por que eles ficavam falando. E o PT, e a lei Rouanet, até CPI fizeram contra a lei Rouanet. Agora dá para entender. É a cultura do latifúndio, é a cultura das vaquejadas, da exploração ambiental, da exploração minerária, é o extrativismo agropop, que eles alardeiam por aí. Tudo a custos de bagatela, tipo 1 milhão e 200 mil de cachê numa cidade, no interior de Minas Gerais. Imagina 1 milhão e 200 mil reais de cachê numa cidade daquela. Mas é a cultura bolsonarista, aquela que reclamava da lei Rouanet. Fizeram até CPI. É claro que a lei Rouanet pode não ser perfeita, mas com certeza essa imoralidade bolsonarista não existia. Então o que existia era a contracultura, que a elite do atraso fazia. Gessé de Souza tem razão. E agora isso se desmancha como um castelo de areia. Desmancha no ar. Tudo que é sólido, já dizia Marx, desmancha no ar. E agora desmancha no ar, Jandira. Essa baboseira anti-lei Rouanet. Agora nós estamos vendo como é que eles arrumavam o cachê. Temos que perguntar agora, e o cachê? Quanto custou Zé Neto? Quanto custou Gustavo Lima? Não adianta chorar agora. Mas desculpa, de coração. Desculpa mesmo, tem que ter que falar. Estão devolvendo dinheiro? Diz ele que vai fazer mais, porque quem está pagando é o povo. Aí se ele tem razão. O povo está pagando o pato, está pagando caro por shows que são dinheiro de impostos. Tudo isso era combinado. Era aquela cultura bolsonarista atrasada, da elite do atraso, que criticava a lei Rouanet, para não deixar chegar cultura popular ao povo brasileiro, para que os artistas não pudessem, eles se expressarem. Mas os artistas que eles não queriam que se expressasse eram os artistas da chamada ala progressista da sociedade, porque nem de esquerda eram todos, mas era a contracultura, para poder colocar aí a mamata do sertanejo em evidência, que é o que a gente vê hoje. Então, eu considero que esse pessoal está completamente desmoralizado hoje no Brasil. Se vão ter coragem ainda de continuar pegando, eu peço 30 segundos, presidente, porque tem algo a ver também aqui com a Câmara, que são emendas esquisitas que aparecem em três shows, emendas de orçamento paralelo. Sabe-se lá o que está atrás disso. Se não tem atrás disso rachadinhas, se não tem divisão dos cachês. Essas sim mereciam a CPI, a CPI da contracultura bolsonarista, que tem um conteúdo neofascista, antiambiental, o conteúdo das mineradoras e do agronegócio. Viva a cultura brasileira, viva a Lei Rouanet!